Eu sou morada, sou tabernáculo, onde habita o meu Deus Ele habita em mim, Ele habita em mim Ele me ama, muda as coisas de lugar Ele habita em mim, Ele habita em mim Ele me ama, muda as coisas de lugar Sou casa preferida do papai 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 Sou casa Sou casa preferida do papai Sou casa Sou casa preferida do papai O que é isso?